Eu sou agora, mas também muita gente pode não saber. Então, a gente sabe que existe a possibilidade do coiso ganhar, né? Está repreendido uma hora dessa, mas essa possibilidade existe. Mas existe a possibilidade dele não governar. E aqui está. Primeiramente, pela ordem da matéria que eu li. Por lei, se o candidato morre durante o processo de candidatura, ele precisa achar um substituto. Que foi assim. Aí, se eleito, depois do mandato dele, a partir do 1º de janeiro, se ele morrer, quem assume é o vice, no caso, a mesma bosta do Mourão, né? Então, nada feito. E aí, se ele morrer entre o 1º e o 2º turno, o 2º e o 3º colocado é que são convocados para uma nova disputa. Ou seja... Então, é isso, gente. Se organizar direitinho, a gente tem Ciro e Haddad em uma disputa. Não disse como, para não ser denunciada, mas temos aí uma bela opção. Isso poderia ser a história da minha cabeça. Eu ia ficar muito feliz se eu conseguisse atingir esse nível de inteligência. Mas isso realmente é lei. Foram coisas pesquisadas agora de tarde por mim, pela prima que não quer ser nomeada. Obrigado.